Eu daria tudo que eu tivesse Pra voltar aos dias de criança Eu não sei pra quê que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos missa na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ai, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino Mirai Que saudade da professorinha Que ele ensinou o Beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Eu era feliz e não sabia Que saudade da professorinha Que ele ensinou o Beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninada Quanta travessura que eu fazia Jogo de botões sobre a calçada Eu era feliz e não sabia 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 Eu era feliz e não sabia